Fala galera, tudo bem pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galerinha, trazendo aí mais um conteúdo novo, uma plataforma de mineração, tá? Mas antes disso, eu vou pedir a moral de vocês, inscritos e não inscritos, principalmente você, visitante, que acabou indo lá na Barrinha, pesquisando plataformas novas de mineração, como ganhar dinheiro, como ganhar renda extra na internet, como fazer airdrop. Então você, visitante, está no canal certo, você dá aquela moral aí em três passos. Primeiro, dá o seu like. Segundo, muitíssimo importante, se inscreva. E quarto também, importantíssimo, ative o sininho da notificação. Por quê? Quando você ativar o sininho da notificação, o YouTube irá notificar você e você ficará por dentro de todo o conteúdo do canal. Pessoal, trazendo mais uma plataforma, mas antes de eu trazer esse vídeo para vocês aí, essa plataforma, pessoal, é muito importante vocês terem consciência de qualquer tipo de investimento nesta área, de criptomoeda, plataforma de mineração, tá? É muito arriscado estar investimento, tá, galera? Então, se for investir, invista com consciência, não gaste mais que você possa. E se for investir, faça aquele depósito mínimo de qualquer plataforma para você, porque, geralmente, essas plataformas aparecem, né? E, geralmente, elas também somem do nada. Então, é muito importante estar sempre falando e sempre falarei nos meus vídeos aqui. Beleza? Galera, para então, eu vou estar compartilhando a telinha junto com vocês aí. Vamos embora para o vídeo? Pronto, galera. Diretamente aqui agora, plataforma bonitona. O nome dela é Onyx Tron. Nós vamos estar lendo aqui, bem básico aqui, né? Para a gente procurar entender. Apresentando a primeira plataforma global de Stracatron, galera. Layout bonito, né? Galerinha, já tem essa quantidade total de depósito TRX, tá? Ela é da criptomoeda TRX, Tron. Já tem essa quantidade total também de retirada, de usuário. E já tem apenas três dias online. Uma fresquinha para a gente aí, galera. Normalmente, é bom a gente pegar essas plataformas do início, né? Porque se ela vier a dar uma falha, igualmente, essas plataformas duram dois, três meses, essas scans, né? Tomara que essa, aparentemente, ela tem um projeto bonito, né? Mas também não quer dizer nada, né? Galera, tem muita informação aqui, tá? Vocês já podem ler. Antes mesmo de vocês fazerem o cadastro, vocês dêem uma lida, tá? Para vocês entenderem vocês aí. Vocês dêem uma lida. Tudo aqui eu aconselho sempre ler para vocês entenderem o projeto. Também, para vocês estarem entrando nessa plataforma, como eu disse, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. Vocês vão em registro, né? Registro. Vamos fazer um breve registro aqui. Aproveitando a oportunidade da internet venda, eu já peço aquela força, aquela moral, visitante. Você que caiu de paraquedas, dá aquele like. Se inscreva que é muito importante e ative também o sininho de notificação. E não querendo pedir demais, se puder, dá uma compartilhada aí para dar uma moral para o canal, pessoal. Pessoal, aqui é bem simples o cadastro, tá? No cadastro aqui vocês vão colocar o e-mail, vai, não usa nenhum nome que vocês vão colocar. Vão fazer uma senha, depois vão copiar a senha, tá ok? Depois vão aqui em robô, né? Vão clicar aqui na capture. Depois o registro já está feito, tá ok? Eu vou em login, que eu já estou cadastrado. Vou botar a minha senha para a gente estar compartilhando lá o layout dentro da plataforma. Para a gente estar vendo como se manuseia, como é que funciona lá dentro, né? Vai aparecer embaçado um pouquinho, porque são registro pessoal, né, galera? Já está registrado aqui, já salvei minha senha. Vou clicar em login. E você, caso tenha alguma dificuldade no inglês aí, é aquele procedimento. O tão direito do mouse, né? Vou fazer agora aqui para vocês, ó. Traduzir para português, ó. Vou clicar em traduzir para português. Vamos ver se vai traduzindo. Às vezes não traduz não, galera. Vamos torcer aqui. Ah, foi, traduziu. Galera, e legal e bacana de tudo aqui, você já entra com 20 tron, tá? Que a própria plataforma ela já te dá aí, mas não pode sacar. Só quanto você, ela só ajuda aí, tá? Aqui, galerinha, essa aqui é a quantidade que eu tenho já, ó, de TRX aqui, ó. Tá vendo? Eu posso estar reinvestindo. Vocês não precisam reinvestir nada do bolso de vocês. Vocês podem estar reinvestindo aqui, eu já posso estar reinvestindo. Eu não vou reinvestir porque é muito pouco ainda. Esperar ter mais um pouquinho aqui. Eu não preciso lá na minha carteira pegar o código deles de depósito e fazer nada. Eu posso aqui reinvestir. Agora, que vocês estiverem com mais pressas, né? Aí vocês fazem isso aqui, galerinha. Bônus de registro, ó. Ganho 20 TRX. Ganho diário, 2,0,2 TRX com 1% lucro diário, tá? Isso aqui é a galera que está nas ações investidoras e já está pagando direitinho, né? Aparentemente está tudo fluindo certinho. Aqui a gente já viu. Já tem apenas 3 dias online, né? Aqui, galera, vamos aqui em depósito. Se vocês quiserem depósito, fazerem depósito também, né? Se forem, façam com consciência. Não coloquem mais o que você pode, porque essas plataformas estão aqui hoje e amanhã, de repente, ela pode sumir, entendeu? Aqui, galera, se você quiser fazer, você vem aqui, você vai copiar esse endereço e vai jogar lá na... Lá na carteira de vocês, lá, tá? Para poder fazer o depósito. Galerinha, aqui está dizendo que o mínimo de depósito é 1 TRX, ó. Uma quantidade bem pequena, tá? Aí você vai ter essa quantidade aqui, ó. De 1,7% de lucro diário. Período de 90 dias, tá? Essa conta conta é um período, uns contratos de 90 dias, tá? São 3 meses aí, galera. Aqui tem 50, 100... Deixa eu só estar retornando lá, porque acho que eles alteraram alguma coisa aqui, tá, galera? Acho que não é mais um trono. Deixa eu só... Até então era. Acho que eles alteraram aqui, ó. Novamente aqui, traduzir. Tá vendo aqui, esse anúncio apareceu agora. O valor mínimo de depósito foi definido para 10 TRX. A princípio, logo no início, era 1 TRX. Agora eles aumentaram, tá, galera? Aí, vamos aqui em referência também. Vocês podem estar referindo pessoas também, tá? Vocês vão ter um link aí com código para vocês estarem divulgando também. Sugiro que vocês indiquem no Telegram, no grupo do Face, no WhatsApp. Vamos traduzir novamente. Informações de bondo, galera. Tá vendo? Registro... Nível 1, 0,5 TRX, período vale de uma semana, tá? Depósito e tal. Vocês veem aqui, ó. Tem um link pronto aqui para vocês também. Deu uma lida também, tá? É bom que você, ali, todos os quadros que estão vindo aqui embaixo fazendo um cálculo, tá? Entendeu, galerinha? Vocês vão ter aqui informações de bondo de referência para o nível 1. Registro, 0,3 TRX, tá? Período vale de uma semana. Depósito, 10%. Vocês dêem uma lida aqui, ó. O link está aqui embaixo. No caso, esse é o meu. Vocês terão também. Tá? Tá descendo mais aqui. Vocês dêem uma lida em tudo, galera. Então, a calculadora aqui também, ó. Aqui tem perguntas frequentes. Vocês veem. Dêem uma lida também para não ficar nenhum tipo de dúvida. Agora vamos aqui em retirada, pessoal. Vamos ver quanto que é o mínimo, né? Para a gente poder estar sacando aí. Tá descendo mais. Vou traduzir novamente. Aqui. Guilher, depois de digitar o seu endereço de tron da sessão, pressione o botão de retirar seu site dessa casa, tá? Pessoal, isso aqui. Você vai vir, vai colocar o seu endereço aqui, sua carteira, né? E vai colocar a quantidade. Galerinha, para você estar... O mínimo aqui, você tem que ter 20 TRX, tá? Você pode retirar um dia após o outro, tá? 24 horas após o último saque que você fez. Aqui, galera, se você tiver um canal também, você pode estar fazendo aí no YouTube, você também irá estar ganhando aí. Eles irão te dar 20 TRX gratuitamente. Por exemplo, eu que estou fazendo esse vídeo aqui, eu vou estar enviando para eles, eles irão gratuitamente aí, né? Viu, eles estão falando que vão me dar uma quantidade de TRX. Deixa eu traduzir aqui também. Vocês podem estar muito bem também fazer isso aí. Vocês que têm uma conta no YouTube, vocês fazem um vídeo lá e não tem regra nenhuma, não tem quantidade de inscritos, não é regra deles, nada. Apenas um vídeo. Vocês fazem um vídeo aí, publicam e caminham para eles também. Deixa eu estar traduzindo aqui. Aqui, grave um vídeo promovendo o nosso site, compartilhe no YouTube. Em seguida, envie seu vídeo através dessa página. É obrigatório incluir o link do nosso site da descrição do vídeo, tá? O link que você enviar está aprovado em média de 4 horas, né, galera? Se você publicar 50 vídeos promocionais diferentes no nosso site, pagaremos 1.000 dólares, né, galera? É, seria uma boa se fosse verdade, né? Vamos ver. Esse vídeo aí que eu estou mostrando para vocês, eu vou chegar aqui e pelo menos vamos ver se eles vão me pagar essa recompensa de 20 TRX aqui para o robô. E tem um lucro diário aqui de 5% para cada vídeo, galera. Pessoal, é basicamente isso aí, tá? A plataforma é muito parecida com as outras também, né? Você vai... Deixa eu botar no painel principal aqui. Você pode estar aí revestindo, você não precisa tirar nada das suas carteiras aí para poder estar enviando. Se vocês quiserem ganhar com mais velocidade, vocês façam o depósito, mas também saibam também que é risco, tá? De vocês fazerem um depósito aí e não ter, novamente, o teu dinheiro de volta, né? Pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Dá aquela força se você não deu, dá um like aí, se inscrevendo também e ativando o sininho de notificação. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, vocês escrevam no comentário que eu vou estar tentando ajudar de alguma forma, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo! Um forte abraço e até o próximo vídeo!